Neste primeiro evento, quero começar citando aqui o mineiro, conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, no poema Recomeçar, ele diz, Onde você quer chegar? Ir alto, sonhe alto, Queira o melhor do melhor, Queira as coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na vida de todos nós. É assim que seguiremos em 2024, buscando o melhor para brasileiras e brasileiros, com espírito renovado e entusiasmado, e certo de que teremos grandes entregas este ano. E a primeira já começou hoje, com o selo biocombustível social. Há 19 anos atrás, o nosso presidente Lula lançava, em seu primeiro mandato presidencial, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Quando olhamos para os resultados dessa política em nossa matriz de combustíveis, percebemos o quão valioso para o Brasil tem sido essa experiência. Hoje, temos 60 instalações produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Chegamos à capacidade de produção de 40 mil metros cúbicos dia. A produção ultrapassou 7 bilhões de litros só em 2023. Ao longo desses 19 anos, mais de 63 milhões de litros de biodiesel foram comercializados no mercado interno, deslocando o uso de derivados fósseis e representando uma economia de mais de 138 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Destaco que, nesse período, o biodiesel representou muito mais do que segurança energética e mitigação das emissões de gases de efeito estufa na matriz de transporte. O biodiesel foi além. Ampliou benefícios, representando oportunidades de geração de emprego e renda, se estendendo à inclusão produtiva da agricultura familiar na cadeia da produção do biodiesel. O selo de biocombustível social é um instrumento imprescindível, fundamental para atendermos os objetivos sociais do Plano Nacional de Produção de Biocombustíveis. Além disso, já garantiu a participação de mais de 54 mil agricultores familiares na produção da cadeia do biodiesel. E o presidente Lula nos aponta a direção de mais avanços na política do biodiesel. Queremos muito mais. Mais geração de emprego, mais geração de renda, mais desenvolvimento regional, mais conteúdo local. Por isso, estamos encaminhando à presidência da República, junto com o querido Paulo Teixeira, a proposta do decreto do novo selo. Isso representa um importante passo no processo de reestruturação do selo do biocombustível social, iniciado pelo CNPE em março de 2023. O que eu quero destacar é, mais uma vez, manifestar o profundo conhecimento e sensibilidade do presidente Lula. Tivemos duas reuniões do CNPE aqui no Ministério esse ano. E todas as duas tive a alegria de convidar e ter a presença durante todo o CNPE do presidente da República, presencialmente no Ministério da Energia. A resolução do CNPE, além de estabelecer o novo cronograma de mistura de biodiesel no diesel, estabeleceu metas para incremento do valor destinado às aquisições e fomento à agricultura familiar das regiões Norte, Nordeste, Jequitinhonha, todo o semiárido do país. E estamos trabalhando, Ministério de Minas e Energia, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para garantir o cumprimento das metas, fortalecendo o trabalho técnico e colaborativo entre as duas pastas. E eu tenho certeza que faremos muitas outras políticas juntos, viu, Paulo? Para chegarmos lá na ponta para a agricultura familiar, com energia, com energia para a água, principalmente, no semiárido brasileiro, vamos avançar muito esse ano. Um exemplo disso é que, em agosto de 2023, publicamos em conjunto a portaria interministerial MME-MDA, de número 02 de 23, que instrumentalizou a garantia do cumprimento das metas e ainda definiu as diretrizes para a completa reformulação do selo do combustível social. Agora, a proposta de novo decreto aperfeiçoa ainda mais essa política, amplia a transparência aos objetivos do selo e ainda aos requisitos necessários à concessão e à manutenção desse instrumento pelos produtores de biodiesel. Além disso, estamos ampliando a eficiência do alcance aos objetivos sociais do Plano Nacional de Produção de Biocombustíveis, com focos nas regiões norte, nordeste e semiárido, a partir da ampliação do leque de opções de produtos e fomentos à agricultura familiar dessas regiões para a manutenção do selo pelos produtores de biodiesel. Legenda Adriana Zanotto